Música Olha só a chegada do Pai Sandu, ali vem o cruzamento, a bola vai sobrar! Galã! Galã! Do Pai Sandu! Ele é fraco! Ele resolve! Não tem jeito! E gol! Lácio do Mário Sérgio! O Papão abre o placar da Curuzu! O Pai Sandu, 0-1 Manaus! O Papão abre o placar da Curuzu! O Papão abre o placar da Curuzu! Obrigado.